Oi pessoal, meu nome é Wagner Zoega, tenho 42 anos, sou de Teresópolis, Rio de Janeiro, a cidade capital nacional do montanhismo. Eu tive meu contato aos 18 anos com a escalada, mesmo assim eu só tive por depois de muito tempo trabalhar e conseguir meus equipamentos, comprar, porque equipamento sempre foi muito caro. Então eu quero dar a oportunidade da molecada aí das comunidades aqui da cidade de Teresópolis, até acesso a esse esporte que ajuda muito, tanto pessoalmente como profissionalmente, na vida em si, ajuda bastante. Eu tenho esse projeto aí, é um sonho meu, há mais ou menos dois anos, então esse ano eu resolvi aí botar, tirar o projeto do papel. Essa ideia veio de muito tempo, né, na escalada e vejo que essa modalidade é muito elitizada. Pessoas de comunidade, né, as crianças da comunidade não têm acesso, então as pessoas aí de baixo poder aquisitivo não conseguem ter acesso ao nosso esporte. E conto com o apoio de vocês de vocês para realizar esse projeto e fazer o bem ao próximo.